Dia 2 em busca do meu sonho de viver da música E deu tudo errado no final, mas vocês vão entender o porquê A gente tinha uma missão, conseguir fazer um clipe completo em menos de 24 horas Porque no dia seguinte eu ia estar numa turnê com o Daniel Então eu fui correndo comprar roupa pra mim e pro Clyde Que canta na música junto comigo e que também é artista do Daniel Já cortei o cabelo, chamei o Caldeira que é estilista E o Nobrega pra fazer o clipe E já era mano, era só deles que eu precisava Primeiro a gente foi gravar na rua E depois algumas cenas aqui em casa E esse foi o nosso maior erro Fala amigo, boa noite Bom dia Sim não, tranquilo, vamos baixar agora E é a 15ª vez que eu ligo aqui Uma multa só? Não, calma que vai piorar ainda mais O Nobrega teve a brilhante ideia de gravar com o drone na rua Caramba, o drone tá igual minha namorada Foi pro caramba Quebrou muito, né? Chateado que fiquei, mano Quebrou o drone Ah, é aquela música do MC Ariel, né irmão? Qual que é o outro? O fim é triste A música sai dia 8, link na Bill A música sai dia 8, link na Bill A música sai dia 8, link na Bill